Eu sou o professor Daniel Gonçalves, sou secretário-geral da Associação dos Amigos do Estádio Célio de Barros e a gente está inserido nessa luta para que devolva um estádio para a comunidade do atletismo, não só para os atletas, mas para a comunidade em geral, para a população do Grande Tijuca, sabendo da importância desse patrimônio público para a coletividade, para todos aqueles que praticam esporte ou que são adeptos do esporte ou como espectador ou como praticante. Legenda Adriana Zanotto